E aí, BM800, BM800 é o microfone e eu tava atrás na verdade só da interface pra poder fazer os efeitos aqui pro nosso canal, uma brincadeira aí, mas um investimento do canal conectados aí. Vamos que vamos, o que que acontece? Aí achei no Mercado Livre lá o kit, tá bom? Que já vinha o microfone com a interface, pode ver que tá lacrado aqui, olha só. Vamos abrir, vamos ver o que que tem aqui pra poder tá comentando a respeito disso, sendo que no YouTube tudo que eu ouvi são profissionais aí do ramo falando sobre o assunto. Quem vós fala que é uma pessoa normal, que não é profissional no assunto, sou apenas um entusiasta aí, aquele cara que comprou só pra fazer uma brincadeira, pra usar no dia a dia aí e ver qual é que é, beleza? Então fica junto com a gente, bora abrir aí! Olha só, sem muita frufru, plástico retirado aí, vamos ver o que temos aqui dentro? Ó, antes de que me faça pergunta aí nos comentários, quanto que pagou? Cara, Mercado Livre com frete incluso tudo, 180 reais. Bom, pelo visto isso aqui, é pra colocar no microfone, deixar no cantinho reservado. Isso aqui é aquela telinha, eu acho que é pra dar uma isolada no som, no ar, né? Quando você está falando, pra você não soprar o microfone, né? Certo? Vamos que vamos, deixa ele ali. Olha, cara, tem um manual aqui, tudo em inglês. Broadcasting and Recording Microphone. Bom, manual do microfone, é... Você acha que eu vou ler isso aqui? Não vou ler mesmo. Olha o microfone, que bonito que ele é. Deixa eu já retirar do saquinho aqui. Rapaz, parece que ele é o microfone do Silvio Santos. Deixa eu ver se eu fico bonito aqui, ó. Tipo o Silvio Santos, hein? Oi! Tem os cabos aí. Bom, cabo de ligação do microfone. E o que mais me interessa mesmo, que é o que eu estava atrás, a nossa interface USB. Rapaz, que bacaninha, hein? Saiu no kit aí, ó. Se eu fosse comprar só o microfone e ia pagar uns 180 reais, e só a interface mais uns 120, saiu de graça praticamente. Um dos dois saiu de graça aí. Gostei a princípio. Tem várias saídas aqui atrás. Saída, entrada. Life 1, Life 2. Instrumento, acompanhamento. Pra carregar aí, né? Ela é recarregável. Deve ter bateria, provavelmente. Headset, fone de ouvido. E condensador microfone. Bom, o microfone se liga nesse aqui. Beleza, e aí tem aí as funções. Isso aqui eu vou ter que dar uma estudada pra poder estar falando. Não é essa a intenção mostrar como funciona. Já deve ter um monte de vídeo que mostra isso aí. E eu seria só mais um. Mas quem sabe um dia eu faça isso, tá? Depende muito dos comentários desse vídeo e tudo mais. Isso aqui é muito mais pra poder estar apresentando aí. E eu vou falar real do que eu achei desse kit que eu comprei já já. Primeiro, vamos ver o que temos aqui. Ó, que da hora, hein? É um braço articulado aí. Pra poder estar fixando o microfone. E assim estar gravando o vídeo com ele. Muito legal. No meu caso aqui, que trabalha na bancada. Eu tenho tanto essa bancada aqui pra coisas gerais. E tem a bancada ali atrás, olha só. Vou mostrar aqui. É a bancada onde eu conserto os celulares. E aqui eu gravo os vídeos sobre o celular. Então temos duas bancadas. E eu posso usar esse braço pra poder estar falando sobre o assunto. Olha só, o kit do microfone aqui. Tem tipo uma prensa que é utilizada, creio eu, pra... Eita! Pra poder estar fixando o braço do microfone. Muito belezinha. E aí os cabos aqui. Cara, eu nunca tinha visto um cabo desse na minha vida. Que é um cabo... V8. Um cabo V8. Com P2 na outra ponta, olha só. E vem três cabos aí. Que é pra não faltar mesmo. Muito legal. Portanto, assim, é um kit muito bacana. Gostei muito. É um kit muito bacana. Retornando aí, tá? Chegou um cliente, tive que dar uma parada. Rapaz, gostei muito desse sistema aqui. Eu vou pré-montar ele aqui agora. Pra poder estar fazendo um teste real aí. E demonstrar aqui, nesse mesmo vídeo, a diferença que tá dando de som. Sendo que, até esse momento, todo som tá sendo gravado pelo celular. Certo? Apesar de ser um celular mais ou menos aí. Que é o nosso Motorola Edge 30 Pro. Vamos fazer um teste aqui com o Super Microfone. Beleza? Uma vez sem a interface, outra vez com a interface. Vamos lá. Já volto. Pensando bem. Vamos pra montagem aí do nosso Superfone. É assim, ó. Isso aqui, você vai fixar em algum lugar. Pode ser numa cadeira. Depende muito aí da sua situação. Numa mesa. Eu vou fixar na minha bancada aqui. Que é na minha mesa mesmo. Então, tem a mãozinha francesa aqui. Não sei se chama a mão francesa. Essa prensa aqui. E essa parte aqui, olha só. Vou desrosquear ela. Vai cair. Eu achei que precisasse forçar. Desrosquear tudo. Na verdade, não precisa desrosquear tudo, não. Então, o que eu vou fazer? Vou encaixar essa parte que é lisa aqui, ó. Eita. Ficou durinho. Eu vou tirar, então. Porque não quer entrar, não. Aí, ó. Entrou. Belezinha. Cara, eu não vou usar essa porquinha aqui, tá? Vou deixar ela assim mesmo. E aí, na outra ponta aqui, ó. Eu vou colocar essa peça. Ela é rosqueada normalmente. Direto aqui. Sem muita frescura. Belezinha. Olha só. Já vou colocar aqui na minha mesa. A parte da mesa. Eu não vou mostrar aí. Porque eu vou ter que tirar a câmera do lugar. Tá bom aqui. Belezinha. É lógico que você vai montar na sua situação. Nota que o braço já está bem. Já parou na posição boa aí, ó. Como tá sem a porca, ela tá movimentando livremente. Tá bom? Vou dar uma abaixada nele aqui. Olha que da hora, cara. Ele é articulado. Totalmente articulado, ó. Consegui trazer ele bem pra frente. Pra deixar na posição onde a câmera vai mostrar legal aqui, ó. Deixa eu dar uma reposicionada aqui. Aí. Beleza. Olha só. Aqui vai ficar o nosso microfone. Será que ele encaixa aqui dentro? Será? Ah, tá muito grande isso aí. Pra ser real. Eu acho que precisa ser dessa aranha aqui. Vamos ver. Uai, é isso aqui. Ah, encaixa aqui também. Uai, tô perdidinho, hein? Opa! Entrou. Entrou. Eu acho que o ideal é usar esse negócio aqui mesmo. Porque esse aqui eu tô com medo de esticar ele. E ele não aguentar estourar. Deixa assim, né? Bom, então vamos desrosquear esse aqui. Mas eu acho que cabe sim. Não é possível que ia vir um negócio desse. E vamos rosquear esse aqui agora, certo? Ó. Ó. Quem tá assistindo vai falar assim. Nossa, que cara ruim. O cara não sabe nada. Como eu disse no início do vídeo. Eu não sou um profissional. É o primeiro microfone que eu compro na minha vida. Beleza? Pensando aqui no canal. Mas como eu disse, eu comprei muito mais pensando na nossa super interface aqui, ó. Que era o que me interessava na real, tá bom? Eu não comprei o microfone pensando no microfone em si. Vamos que vamos. Bom, tá aqui o cabo pra ligação do microfone. Vai ficar uma ligação um pouco precária aí. Porque eu não tô prezando aqui estética, tá? O negócio é fazer funcionar. E olha só. É, o cabo não é muito grande. Nas minhas contas aqui é um cabo de um metro e meio, mais ou menos. Deixa eu girar ele aqui pra poder tá encaixando. Belezinha. Encaixou. Tem até um rosque aqui, ó. Não sei onde que rosquearia esse microfone. Mas beleza. Já tá feita aí a primeira parte. E aí eu vou pegar. Vou jogar aqui por trás. E vamos ligar na nossa super interface. Na interface? Não. Vou ligar no celular. Deixa eu dar um pause aqui e vou ligar no celular. Nossa, cara. Acabei de lembrar que não tem como ligar no celular. Porque é P2. E o Motorola Edge não tem P2. Não acredito. Ai, como que eu vou ligar isso aqui agora? Se é P2. Ai, não acredito. Não, pera. Deixa eu pensar aqui. Acho que eu vou... Deixa eu ligar aqui na... Bom, microfone condensador. Beleza. Tá ligado aí na nossa interface. E os cabos aqui? E o Edge, ele é... Como que fala o nome? É... Ele é o T-Type-C a entrada. Nossa, moiou aqui agora. O que que eu faço? Espera. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Pera aí. Achei uma solução de imediato aqui. Então, ó. A partir desse momento... Quer ver só a coisa? Ó. Tá aqui, ó. Achei um celular com P2. É o celular da nossa loja. Eu vou plugar ele aqui, ó. Opa. Fones de ouvido conectados. Use a voz. Ah, deixa eu tirar a capinha aqui. Porque senão vai atrapalhar. Bom, o que que a gente não faz pra tentar resolver o problema, né? Vamos lá. Ó. Plugou. Ele apareceu a mensagem lá de que foi conectado o fone. Pede pra ela um minuto. Fala assim, ele tá gravando... O Terce tá gravando um vídeo em um minuto. Ó. Vou colocar aqui pra gravar um vídeo. E a partir desse momento, a hora que eu apertar o stop aqui, ó. O stop não. O gravação. Vai tá valendo o microfone do condensador... O BM800 aí. Vamos lá. Um, dois, três e... Valendo aí, ó. Em teoria, estamos gravando a partir do microfone condensador. O BM800. Estou a mais ou menos 30 centímetros de distância dele. E fazendo a gravação com esse celular que você está vendo aí. Que tá mostrando o VM aí. Vou chegar um pouco mais próximo e continuar falando. Dessa vez, estou a aproximadamente 10 segundos. E testando aí o som do microfone BM. Certo? Voltei a 35 centímetros. E mais uma vez. Dessa vez, vou falar bem próximo. Que no caso, se eu estivesse falando em um microfone comum, ia sair tudo chiado. Porque tá muito próximo do microfone. E eu estou a 5 centímetros. Beleza? Esse foi o primeiro teste aí. O segundo teste, ele é com uma mesinha lá. E a princípio, eu posso afirmar que é muito bom. Beleza? Deixa eu ligar ela ali pra gente poder tá falando sobre ela também. Tá obrigado desse celular por enquanto. Voltei aqui. Cara, eu ia ligar a interface pro vídeo. Não vai ter jeito. Eu vou ter que montar mesmo. Porque é o seguinte, ó. Ela liga como? No celular. Ela conversa pelo cabo. Ah não. Nossa, me perdi. Eu ia colocar o... Bora lá. Vamos ligar esse trem então. Carregamento. Pluguei aqui. Cara, nenhuma luzinha dizendo se tá conectado ou se não tá, hein. Bom. Está na fonte ali. Vamos ver aqui. Agora eu vou pôr em live. Beleza. E vou plugar aqui nesse celular. Pra gente poder tá gravando os áudios aí. Ó. Novo dispositivo de áudio conectado, hein. Vamos ver aqui. Vou colocar novo vídeo pra gravar. E mais uma vez, vamos passar o áudio pra esse aparelho aqui. Beleza. Áudio passado. O que será que acontece aqui? Ó. Tem um botão eletro. Mas eu não sei o que que acontece, hein. Ah, apertei o volume e parou tudo. Rapaz, eu tô perdido isso aqui. Ó. 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 E agora? Ah, faltou que eu ligar um microfone. Espera, deixa eu pôr aqui o celular, deixa eu ligar o microfone aqui, vamos ver. Qual é o seu microfone? Ligado, beleza? E agora? Bom, o seu backpack mesmo, só pra colocar no canto aqui do celular. E agora? Testando, eletro. Pit page. Eliminação. Shockwave. MC. Dodge. Ah, eu acho que eu tinha que ouvir também, né? Deixa eu colocar um fone aqui, peraí. É. Não fique triste. Mas ó, eu coloquei aqui pra carregar tudo, não dá sinal, não liga o trem aqui. Vou ter que bater cabeça. Mas aparentemente é um ótimo problema. Desanimou, hein? Olha. Ele não dá sinal de carga. Vou mostrar aqui o que que... Como que eu sei isso? Tá vendo aqui ó? Eu tenho aqui o nosso USB Tester. Eu coloco ele pra carregar. Ou pra funcionar que fosse... Tá vendo? A hora que liga ele, ele tinha que dar sinal lá no USB Tester, ó. Do tipo, tá tendo um consumo de energia aí. E não tá tendo. Infelizmente veio com defeito essa peça aqui. Ou eu que não tô sabendo ligar esse trem. Mas a... Quer saber mais aí ó? Se inscreve no canal que a gente vai... Bater cabeça aqui pra tentar resolver isso aí. Beleza? O microfone funciona. Eu já fiz um outro teste aí. Gostei muito do microfone. Só ele já me basta, tá? Já vai me ajudar bastante aqui no nosso canal. Beleza? Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se inscreve no nosso canal. Que aqui sempre tem novidade. Valeu! Opa! É, pois é. O que que acontece, ó? Pode ver que tá desmontada a interface. Mas olha, ó. Tá piscando as luzinhas aí. Nossa, mas como que você fez, né? Então, eu desmontei ela. Tirei todos os parafusos. Pode ver que tá tudo aí, ó. Primeiro você tira os botões. Depois os parafusos. E ela vai desmontar, tá? Esses três parafusos cinza aí é interno. Então, ó. Coloquei a bateria aqui. E quando você coloca a bateria, ela desarma, tá? Porque a bateria tá consumindo toda a energia. Ela veio descarregada, totalmente descarregada. Aí precisa dar um choque para reativar. E como vai demorar todo esse processo aí. Eu não tenho paciência. Teremos uma parte dois do vídeo, ó. Beleza? Tchau! 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 Tchau!